Unisma pro RDTL lamenta cidadão balum nebe impede a atividade cooperativa Unisma iha raioa. Lihusi, conferência e imprensa quinta-feira, né? Portavoz Unisma, João Belo, informa. Rai nebe membro Unisma no comunidade sira utiliza o de ralo atividade cooperativa. Rai privado, rusi membro Unisma, né? João Belo, confirma a atividade cooperativa, né? Desconfia reta em impedimento rusi membro PNTL balum. Veteranos no autoridade loco. Lihuray Makari Beno da Cruz, maka fo o renta jovem rodi asalto a mi vitima sira iha aldea referer. No haquilar, no ameaças a mi povo vitima sira kata atu taka a miña atividade nebe a mi halau iha aldea Tulaika, Região Especial Autonoma Oikusi. Ha ha loksira ne viola Constituição, Código Processo Penal e Código Penal de Timor-Leste. Iha parte selo, responsável Unisma, João Mendes Tecliras, russo procurador oikusi, atuha la investigação ba cidadão hiraknebe, impede a atividade cooperativa Unisma iha oikusi. Acompanhe oрипus, maka fo o renta jovem rodi asalto a miña atuha la investigação ba cidadã rusi em portuguesa. Parabela, arruko vai tribunal hude responsabiliza sira kata a miña atuha lute. Sira kata a miña atuha lute, inmeta tani a riaya. o ICUSI, que é para a atividade cooperativa que é membro Unisma Cira Há-lo. A minha caracatete, já foi que acontece Unisma Activista Pro-RDTL recolha que das dados no Evidência Cira, que apresenta queixa para a autoridade judiciária e que é o autor Cira na responsabilidade. Toda notícia, o ICUSI é um comentário para o ICUSI Cidadão Há-lo impedimento para a atividade cooperativa.